Eu vou gritar, pra mundo ouvir, que a felicidade está aqui, eu encontrei... Olá irmãos, a paz do Senhor, o amor de Maria, a alegria do Espírito Santo esteja com todos vocês. É neste final de semana, sexta, sábado e domingo, jubileu da juventude da Paróquia Espírito Santo. Eu, Adriana Gil e o Ministério Soporti temos um convite especial para você. No domingo, a partir das 14 horas, estaremos fazendo o Evangeliza Show e contamos com a sua presença. Se você quer saber toda a programação do jubileu da juventude, é só entrar no site da Paróquia, www.paroquiespiritosanto.com.br Contamos com a sua presença. Deus abençoe a todos. Toma posse da bênção, Senhor.